E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que manifestações políticas feitas no Twitter não podem ser consideradas propaganda eleitoral. O plenário do TSE analisou um recurso do deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele foi multado pelo TRE do Estado por postar pronunciamentos de políticos favoráveis à sua candidatura à Prefeitura de Natal. Quatro magistrados votaram com o relator do processo, o ministro Dias Toffoli. Para o relator, as mensagens do Twitter são como uma conversa restrita a usuários previamente aceitos entre si. A presidente do Tribunal, ministra Carmen Lúcia, comparou a rede social a uma mesa de bar virtual e disse que é impossível ter controle sobre o que é divulgado.